Boa tarde, presidente, colegas vereadores e vereadoras, ao público aqui presente, que nos acompanha, e também ao público que nos acompanha através dos canais de comunicação dessa casa. Volto aqui a frisar que nós defendemos nesse parlamento um mandato inclusivo, um mandato diverso, um mandato plural, um mandato, sobretudo, que olha mais do que uma atenção aos 35 bairros, olha, sim, com atenção aos 35 bairros, mas que traz temas que envolvem todos nós. E eu queria mostrar uma imagem, através do Ari, de uma construção que eu já tinha falado em outras sessões, mas que virou realidade. Presidente, nós recebemos pedido de pessoas ligadas à luta do autismo, vereador Maurício, vereador Alexandre, vereador Alexandre sempre muito presente também, para que fizesse a ideia dos cinemas, com uma sessão todos os meses, específica para o público autista. Nós fizemos, vereador, porque eu não quis entrar com legislação aqui, não, entendendo as dificuldades do setor, a gente chamou o pessoal para conversar no gabinete, vieram representantes dos cinemas de Curitiba, de Porto Alegre, vieram no nosso gabinete, a gente foi até a vice-prefeita, fizemos essa construção, e hoje eu posso dizer com muita alegria, com muita felicidade, que aqui, sessão para autistas, dia 9 de abril, às 10h30, no GNC Cinemas. Isso aqui é para mostrar que a boa política transforma a vida das pessoas. Está aqui. As redes de cinema, os empresários aqui, se conscientizaram, vereador Gilson, da importância desse projeto, e fizeram um acordo de preparar, uma vez por mês, nas redes de cinema, para que tenha essa questão. Isso aqui não é um projeto, Bruno, isso é um projeto da sociedade, isso é um projeto de todos que lutam por inclusão, e todos que querem ajudar são bem-vindos. E eu acho que os nossos mandatos devem estar à disposição do coletivo, devem estar à disposição de causas nobres e importantes como essa. E eu fico muito feliz, presidente, de, por alguma forma, poder ser um agente de conexão, que é o meu desafio, o meu papel na política dessa cidade, de ajudar nessa questão de construção. Eu queria também colocar uma imagem que hoje de manhã, e agradecer ao presidente Egídio, que estive representando na OAB, onde mais de 60 novos advogados receberam a sua carteira, e para mim um momento muito especial por ser advogado, estando representando como vereador e por ser professor. E muitos desses que receberam hoje a carteira foram meus alunos na faculdade, então, assim, fui, inclusive, orientador de alguns, participei da banca de TCC, e ser homenageado, de certa forma, nesse momento, é algo que realmente me deixou muito feliz. Então, foi um momento muito especial, quero parabenizar toda a diretoria da OAB de Blumenau, o trabalho que vem realizando, desejar todo o sucesso do mundo, esses novos profissionais, esses novos advogados e advogadas, e reafirmar nossa crença no direito como um instrumento de transformação social e de reconstrução de uma nova realidade. E quero também mostrar aqui uma imagem através das tampinhas. Ari, por favor, colocar. Vereador Tuca, o senhor que acompanha muito a nossa luta, isso aqui, meus amigos. Só nesse último mês, em cima dos nossos amigos, as pessoas que nos ajudam com a campanha das tampinhas que a gente manda para o Instituto Bem Animal, e que essas tampinhas são revertidas para a castração de animais de rua, só nesse último mês, com a nossa rede de amigos, lembrando que isso aqui é feito, que a gente procura as pessoas, eu não uso da estrutura aqui da câmera, não, só na nossa rede de amigos, 280 quilos de tampinhas arrecadados nesse último mês de março. Eu quero agradecer todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas que nos ajudam nesses projetos, e que reúnem forças nessa corrente do bem para que a gente possa transformar a sociedade e fazer para as pessoas e pelos animais um mundo, uma sociedade e uma cidade melhor. É muita gente envolvida, eu quero agradecer cada pessoa, tampinha que arrecada. Muitas dessas tampinhas aí, em garrafa, que a gente joga fora e que podem ser utilizadas e podem reverter para uma situação social. E eu fico muito feliz, de alguma forma, a gente poder apresentar esse trabalho, a gente poder fazer aquilo que está no nosso alcance, que está no alcance de cada um de nós, para transformar. Isso é política de resultado. E é isso que eu apresento nessa casa aqui. E também quero dizer que, continuando os nossos trabalhos em bairro, o nosso trabalho é bem completo, presidente, nós temos um abaixo-assinado de retorno da linha 120 do transporte público, um abaixo-assinado, a reivindicação da comunidade que nos chega, e nós estamos tentando, sim, fazer um contato com o Poder Executivo para ver a viabilidade, vereadora Silmara, de algumas alterações em relação ao transporte, que podem parecer pequenas para muitas pessoas, mas quem sente a realidade e a dificuldade de não ter acesso, sabe quanto isso é dolorido. E eu acho que a gente tem que colocar os nossos mandatos à disposição dessas pessoas, à disposição, sobretudo, daqueles que mais sofrem com a ausência de políticas públicas, daqueles que não têm, em muitas das situações, voz. E esse é o nosso objetivo. Lutando para a cidade mais inclusiva, convidando também a comunidade a participar e a prestigiar esse importante ato dessa sessão para autistas, que vai começar agora, nesse sábado, desejando muita felicidade aos novos advogados e advogadas, convocando todos para continuarem fazendo a sua parte em ações que são simples, mas são muito efetivas, como essa das tampinhas, e também mobilizando as pessoas para a construção de uma cidade melhor. E é dessa forma, sempre, 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 com Blumenau no coração, que a gente vai seguir lutando aqui. E sou muito grato a todos aqueles que me deram a oportunidade de estar na vida pública, de ser uma pessoa melhor e de ajudar a fazer a cidade que eu amo ser melhor. Obrigado.